Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Chegamos ao dia 1º de janeiro, não é? Feliz Ano Novo para você e para a sua família. A palavra de Deus diz aqui em Mateus, capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nada melhor do que começar um ano novo colocando Deus em primeiro lugar e o seu reino em primeiro lugar, não é mesmo? Assim que estamos um ano mais perto da volta de Jesus, um ano mais perto da vida eterna, um ano mais perto da felicidade eterna. Então hoje eu convido você a parar tudo o que está fazendo para meditar em Mateus 6, 33. Lembre-se, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar. Em primeiro lugar não deve estar o trabalho, nem os negócios, nem o dinheiro, nem os bens materiais, nem mesmo as pessoas. Deus deve estar em primeiro lugar. Se você colocá-lo em primeiro lugar nesse ano novo, se você começar esse ano agora, hoje é dia primeiro, se você começar o ano colocando Deus em primeiro lugar, a sua vida vai ser melhor, a sua vida vai ser abençoada. Não significa que você não vai ter desafios? Vai ter desafios. Vai ter tentações, vai ter perdas, vai passar por momentos difíceis, tudo isso vai acontecer porque isso acontece mesmo. Mas se você colocar Deus em primeiro lugar, se você buscá-lo em primeiro lugar, tenha certeza que nos momentos difíceis você será vencedor. Nos momentos mais complicados, Deus vai te dar forças. Nos momentos das perdas e das derrotas, Deus transformará isso em vitória, em conquista, em bênção e em salvação. Por isso, nada melhor do que começar 2019 com Mateus 6, 33. Buscando a Deus, buscando o seu reino, buscando a graça, buscando a Jesus, lendo mais a Bíblia, indo mais à igreja, perdoando, sendo perdoado, recomeçar com Deus, voltar para Deus, colocar tudo nas mãos de Deus, começar esse ano exatamente como devemos começar, com Deus em primeiro lugar. E tenha certeza, as outras coisas serão acrescentadas. O que você precisa, Deus vai te dar, mas faça a sua parte e Deus com certeza fará a dele. Entendeu? Então Deus te abençoe, não esqueça dessa palavra e tenha um feliz ano novo com as bênçãos de Deus, com a graça do Pai e com a direção certa e segura do Espírito Santo. Amém.